Olá, saudações, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilho nossos vídeos. Uma menina de 5 anos foi baleada dentro de casa, bala perdida, onde? No estado do Rio de Janeiro. Acaba virando uma rotina esse tipo de crime no Rio de Janeiro. Quantas pessoas já morreram dentro das suas casas, vítima de bala perdida? Essa matéria tá aqui, olha, eu quero compartilhar com vocês onde tá essa matéria, tá no Tribuna Online, olha aqui, Tribuna Online, aqui tá a matéria, Tribuna Online, olha só. O foco vai melhorar e vamos lá. Menina de 5 anos morre baleada dentro de casa após a ação policial do Rio de Janeiro. Uma jovem de 17 anos também morreu durante a ação na manhã deste sábado. João Pedro, essa matéria é de João Pedro, da agência Folha Press. Essa é a foto da criança, olha, que o jornal da tribuna traz. Eloá Passos brincava no quarto quando foi atingida, essa reprodução do SBT. Uma jovem de 17 anos e uma criança de 5 anos morreram nessa manhã deste sábado 12 após uma ação policial na areia do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. Quer dizer, você não sai dentro de casa pra ter tranquilidade, você não vai no meio da rua com medo de sofrer um assalto, com medo de sofrer uma violência e dentro de casa você é morto dentro da sua casa brincando com uma bala perdida. Isso só coloca em risco toda a sociedade brasileira. O mundo assiste o Brasil como terra de ninguém, como terra de gente doida, como terra em que os direitos humanos são jogados na vala. A respeitabilidade pela vida aqui no território brasileiro é jogada no lixo. Nós não temos respeitabilidade por nada nesse Brasil, por absolutamente nada. Torturas psicológicas, assédio moral e mortes são algo natural. A Secretaria da Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que a equipe do 17º Batalhão da PM na Ilha do Governador fazia um patrulhamento na rua, Paranapuã, quando tentaram abordar dois homens em uma motocicleta. Dois homens em uma motocicleta. De acordo com as informações da PM, o ocupante do carona da moto carregava uma pistola e teria disparado contra os policiais que teriam revidado. Olha, pistola aqui no Brasil, todos os bandidos estão armados. Quem não pode ter arma sou eu, que sou um homem de bem, e você que é um homem de bem. Primeiro porque é uma coisa cara, nós precisamos escolher. Dá até pra comprar, mas agora, na época do Bolsonaro, dava pra fazer curso, tava mais fácil. Agora ficou tudo muito mais difícil. Nós estamos na mão dos bandidos. Precisamos ter carro blindado aqui no Brasil. Quando eu pego meu carro pra sair, que é um carro razoavelmente carro, eu tenho medo de um motoqueiro, de passar. Então eu até aviso pra você. Se alguém me abordar, um motoqueiro me abordar de madrugada, ou voltando pra minha casa, bater, eu vou passar por cima de você. Desculpa aí, mas eu vou passar por cima de você, porque eu não sei quem é você, eu não te conheço. Se for um assalto... E se for um assalto? Pelo amor de Deus, eu não tô fazendo apologia à violência no trânsito, eu não tô querendo que você passe por cima de ninguém. Eu estou imaginando. Claro que eu não teria coragem de fazer isso, mas se bater um vagabundo armado do meu lado, enfim... Eu até quero mudar essa minha frase, que se bater um vagabundo do meu carro armado, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que descer do carro e me entregar, porque senão ele vai me matar. É uma situação complicada. Mas se ele estiver na frente, eu passo por cima dele. Mas enfim... Então, a polícia abordou os dois vagabundos. São dois. Dois vagabundos. Dois, apenas dois. Dois vagabundos que levaram a morte de uma menina de 17 anos e uma criança de 5 anos. O adolescente de 17 anos foi socorrido pelo corpo de bombeiro elevado em estado grave para o Hospital Municipal Evandro Freire, aonde já chegou sem vida. O condutor da moto foi detido e levado para a delegacia. Após a morte, na ação policial, moradores da comunidade do Dendê protestaram e queimaram ao menos três ônibus na rua Paranapuã. O Batalhão de Rondas e Controle de Multidão de Polícia Militar foi acionado para apoiar o corpo de bombeiros, chamado por volta das 8h20 para debelar o incêndio. No momento em que ocorria o protesto, uma menina de 5 anos, identificada como Eloá Passo, foi atingida por uma bala perdida dentro de casa da comunidade do Dendê, nas proximidades da rua. Em entrevista à TV Globo, Lidiane Passo, prima de Eloá, afirmou que a menina estava no quarto brincando, quando em que foi atingida, por um tiro. Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Evandro Freire, mas chegou ao local sem vida. Estava acontecendo as manifestações, mandaram um tiro para dentro da comunidade, mas atingiu uma criança de 5 anos. A gente não esperava isso. Não é a primeira nem segunda vez que o Estado que a polícia mata crianças e adolescentes. Semana passada foi o menor, hoje é uma criança de 5 anos. Até quando? Até onde vai isso? A PM afirmou que não houve operação policial no integrão da comunidade e quem instaurou um procedimento para averiguar a circunstância das ações. Os casos estão sendo investigados por equipe da Polícia Civil. A corporação disse também que as imagens das câmaras corporais dos policiais serão disponibilizadas para auxiliar nas investigações. O Rio de Janeiro registrou outros episódios de violência policial na última semana. Olha, veja bem, policial do Rio de Janeiro, em primeiro lugar, ganha pouco. Em segundo lugar, eles estão fazendo patrulhamento lá na rua, encontram dois vagabundos em cima de uma moto. Quem começou a atirar primeiro foi o vagabundo. A polícia tem que atirar. Se não, ela morre. Se não, ela morre. Nós lamentamos a morte da menina que estava dentro de casa. Mas qual é a certeza que a bala que pegou essa menina foi uma bala de um policial e não a bala do bandido, ou de qualquer outro bandido? Quem começou o tiroteio primeiro foi a polícia ou foram os bandidos na moto? Porque se o vagabundo está em cima de uma moto carregando uma metralhadora, a polícia tem que tomar providência. Enfim, a polícia tem que tomar providência. Então, esse aí, o Rio de Janeiro registrou outros episódios de violência policial na última semana. Existem e existem violência? Existem. Existem policiais que são violentos? Existem. Mas não, eles, e também existem aqueles que não são violentos. O Rio de Janeiro registrou outros episódios de violência policial na última semana. No domingo 6, o menino Tiago Flauzino, de 13 anos, foi baleado e morto enquanto passeava de moto na cidade de Deus. Segundo os familiares, o tiro que atingiu o garoto partiu de um policial militar do batalhão de choque. Os parentes afirmaram que o PM também disparou contra o jovem quando ele estava deitado, ferido no chão. Isso não pode acontecer. O cara já está deitado, já está ferido no chão. Você quer eliminar o sujeito. É isso aí. A voz popular também é muito forte. Voz popular essa também, que muitas vezes é induzida pelo crime, pelo poder paralelo. Então, na madrugada do mesmo dia, um jovem morreu baleado por um PM na saída do baile funk no Morro de Santa Maga, no Catete, na zona sul da cidade. A morte de Guilherme Lucas Martins Matias, também é investigada pela Polícia Civil, que apreendeu a arma utilizada pelo agente. Rio de Janeiro é uma cidade do bang bang. Do lado, os bandidos armados até os dentes. Do outro lado, a polícia armada. E alguns policiais que deveriam ser afastados. E uma sociedade que está no meio desse conflito, que está desarmada, que não consegue sair para lugar nenhum. Você não pode andar de moto, porque você corre o risco de levar um tiro no Rio de Janeiro. Enfim, eu só espero que isso não aconteça aqui na cidade, na nossa cidade aqui, na Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo. A violência precisa ser contida. Não sei como. Não faço a mínima ideia, porque eu sou um idiota, que eu não entendo nada de segurança pública. Agora, a única coisa que eu entendo é corra se você puder. Se esconda. O tiroteio está armado. Compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva no canal. E aí